Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui para mais um dia de aula no Rio Educa na TV. Antes de começar a nossa aula, irei fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, estou usando um turbante nas cores preto e branco, uma blusa preta, uma calça rosa e uma sandália nas cores preto e branco. E agora, fazer a descrição da Dandara. A Dandara é uma boneca negra que está usando um macacão metade rosa e metade estampado, tênis branco com detalhes verde e também possui um cabelo crespo, igual o meu, um black power, né, Dandara? Agora, antes de começar a nossa aula, vou colocar aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje. Vitaminas ou sopa de letrinhas. Joana, muito obrigada por trazer o título da nossa aula de hoje. Dandara, está preparada para mais um dia de aula? Tá? Que coisa boa. E você de cada também está preparado? Então, hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouco. A aula de hoje, eu trago para vocês o título Vitamina ou sopa de letrinhas a partir de um artigo, um artigo que conta, né, nem vou falar ainda tudo, senão vou acabar falando já o assunto. Mas é um artigo da revista Ciência Hoje das Crianças. Vocês podem ter acesso, depois eu vou deixar o link para vocês, no aplicativo da Rio Educopédia, para vocês acessarem e conhecerem um pouco mais. Tudo bem? Esse aplicativo, não, Dandara, aplicativo não. O Rio Educopédia é onde eles acessam para poder ver as nossas aulas. O artigo é um site que eu vou deixar disponível. Tudo bem? Anotado? Entendeu, Dandara? Então, vamos continuar. Na nossa aula, eu trouxe um trecho desse artigo para a gente começar o nosso bate-papo. Vou colocar aí na tela para vocês. Vitaminas ou sopa de letrinhas. A vitamina C você conhece, não é? Mas sabe para que ela serve? E a vitamina A? Onde encontrar? E na K? Já ouviu falar? Sabia que a vitamina B tem uma família grande e abessa? E qual a vitamina ativada com a luz solar? Tenho um montão de curiosidade sobre as vitaminas, só esperando pelo seu clique. Esse é um trecho do artigo Vitaminas ou sopa de letrinhas, que vem falando sobre as vitaminas. Calma aí. Rapidinho. Dandara? Não, Dandara. Não é vitamina de banana, morango, banana, isso tudo que você gosta. São vitaminas que estão presentes nos alimentos que a gente come, entendeu? A sua vitamina de banana também tem vitamina. Calma, com a aula você vai entender e você também de casa. Ela pensou que essa palavra vitamina que eu disse é referente às vitaminas que ela gosta de beber e não à vitamina que possui no alimento. Não entendeu? Ficou complicado? Vocês viram que quando eu falei, eu falei várias palavrinhas. Até aqui no meu fundo tem várias letras mesmo, indicando essas vitaminas que podem estar presentes nos nossos alimentos. diariamente o que você come possui vitamina e a vitamina é uma forma de te ajudar a desenvolver o seu corpo, né? Em vários aspectos, a sua visão, força para o cabelo, unha. A vitamina é importante para isso, para o desenvolvimento do seu corpo. Por isso que a mãe fala, come isso aqui, come isso. Por isso que vocês não podem ficar comendo, comer apenas o que vocês gostam. Ah, eu só vou comer chocolate. Não pode. Você tem que ter uma alimentação variada, porque em cada alimento tem uma vitamina que às vezes você... que não tem em um, tem no outro e assim vai complementando a sua alimentação. Por exemplo, a alimentação de vocês na escola é uma alimentação balanceada. Possui vários alimentos que são importantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Por exemplo, a vitamina A. Aonde está presente a vitamina A? Vou colocar aí na tela para vocês. A vitamina A, ela está presente na cenoura e também na abóbora. Você vai ver também na cenoura, né? Já falei cenoura. No ovo, no fígado. Esses alimentos, eles estão presentes na sua alimentação na escola. Quem nunca teve aquele dia que teve um pouquinho de arroz, feijão, frango e purê de abóbora? Isso tudo é importante, porque faz parte da sua alimentação saudável. A vitamina A, ela é importante para a nossa visão. E por isso que a gente vai tê-la presente no dia a dia na nossa alimentação dentro da escola. Entenderam por quê? Aí agora, você de casa, volta aqui. Você gosta de abóbora? Gosta de cenoura? E eu vi a careta ainda aqui, hein? Eu vi a careta. É importante que você se alimente bem, que você coma um pouquinho de cada, porque a vitamina A presente em cada alimento vai te ajudar no seu desenvolvimento. A vitamina A é super importante para a visão. Agora eu vou colocar aí na tela para vocês aonde eu encontro a vitamina B. Vou colocar aí na tela para vocês. Coloquei aí na tela. Ih, falei errado, Dandara. Não era a vitamina B, agora é a vitamina C. A vitamina C está presente na acerola e na laranja. Isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês sobre a alimentação da escola? Na alimentação da escola de vocês tem vitamina C. Quais dessas frutas que estão na tela você costuma ver na sua alimentação dentro da escola? A laranja. Agora, você que está em casa, você é isso mesmo. Você que quando vai para a escola, você pega a laranja depois da comida? Não. Vocês não sabem o que você está perdendo. A laranja é muito importante para ajudar o seu sistema imunológico. Ou seja, o que vai te dar força para você resistir, ficar forte. Então não deixe de pegar aquela laranja no final. Comeu, pegou o prato com a tia da... com a merendeira? Depois você pega a sua fruta e come. Porque a laranja, ela vem com esse... Ela dá esse complemento na sua alimentação, da vitamina C. Lembra que eu falei anteriormente do purê de abóbora, que tem vitamina A? A vitamina C te ajuda a não pegar um resfriado, a fazer com que o seu sistema de imunidade aumente. Então, ó, fica ligado. E tem outros alimentos com vitamina C. Eu falei, ó, laranja, tem a acerola. Qual é a outra, Dandara? E tá complicando... Dandara, Dandara. Tem vários alimentos, a taioba. Então, eu vou deixar uma lista depois que acabar a nossa aula. Você vai acessar lá no link de ampliação para você conhecer mais alimentos que possuem a vitamina C. Agora, vou colocar na tela mais uma vitamina para vocês. Vamos adivinhar qual é? Vitamina D. A vitamina D, ela é presente... está presente no leite e no queijo. E ela é muito importante porque auxilia, né, no desenvolvimento do nosso organismo. Fortalecimento dos nossos ossos, dos nossos dentes. Então, é fundamental para vocês que estão na fase de crescimento. Não pode dar mole sem tomar vitamina D. Ó, no café da manhã da escola sempre tem uma vitamina, uma vitamina de banana que usa o leite. Às vezes é café com leite. Isso tudo é importante para o seu desenvolvimento. Então, você tá dando mole e não perde mais tempo. A vitamina D, e tem uma coisa, lembra que no começo do texto eu falei para vocês que na vitamina D tem um... Não na vitamina D, tem uma vitamina que ela é acionada, né, ativada com a luz solar, é a vitamina D. Ela te auxilia. Então, se você tá bebendo leite direitinho, né, todos os dias, na escola, na hora do café da manhã ou no lanche, quando você pega o sol, ela também ajuda a ativar. Então, tem vários segredinhos no mundo das vitaminas. E agora que eu falei várias vitaminas para vocês, que foi, Dandara? Tá, calma aí, o pessoal vai começar a falar com a gente. Ah, tá. Ela tá falando que tá parecendo uma sopa de letrinhas. Essas letras todas, vitamina D, vitamina C, vitamina A, e tem muito mais por aí. Mas eu trouxe algumas para a gente bater esse bate-papo. Mas parando para pensar, a sopa de letrinhas também deve ter muita vitamina, né? Deve ter um monte. Eu trouxe para vocês uma receita de vitamina, não, né, Dandara? Uma receita de sopa de letrinhas. Vou colocar aí na tela para vocês. Coloquei aí na tela. Mas você gosta de sopa? Hum, também gosto. Vou colocar aí na tela para vocês uma sopa de letrinhas. E eu quero que vocês adivinhem qual é a palavra que tá do lado. Tipo forca. Vocês se lembram? Então, vou colocar aí na tela para vocês. Observem a letra dessa sopa. E que palavra que eu devo montar ali, que deve aparecer? Olha, eu já falei essa palavra várias vezes na aula de hoje. Eu acho que vou dar mais uma dica para vocês de casa. A palavra tá no título da nossa aula. Vitaminas ou... Ainda tá na dúvida? Calma, vou colocar. Anota aí no papel qual é a palavra que você consegue montar que vai encaixar aí nas quatro linhas do lado. Isso. Calma, dá pause. Chama o responsável para te ajudar. E continua. Eu vou continuar daqui e depois você volta, tá bom? Ó, a palavra que tá na tela é sopa. Eu tirei até as letrinhas do prato e coloquei do lado, ó. So-pa. Quantas vezes, você aí de casa, quantas vezes nós abrimos a boca para falar sopa? Você sabe, Dandara? Você aí de casa já sabe? Então, vamos contar. So-pa. Duas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra sopa. Mas falando em sopa, né? A gente já falou de vitaminas. Mas agora nós estamos falando de sopa. Será que na sopa tem vitamina? Isso aí, Dandara. Claro que tem. Já que eu falei que alguns alimentos possuem vitaminas, vários alimentos que estão na sopa possuem vitaminas. Vou colocar a receita aí na tela para vocês. Ó, a receita. Uma sopa de letrinhas. Olha que gostoso. Hum! Acho que eu vou fazer hoje quando chegar em casa. Aí agora eu vou colocar a receita, ó. Sopa de letrinhas. Uma cenoura grande picada. Lembra que eu falei que a cenoura tem vitamina o quê? Vitamina A. Cebola picada. Alho. Frango. Ó, eu vou deixar essa receita aqui para vocês. No final da aula, você dá o pause. Nessa parte da aula, chama o seu responsável e mostra. Olha como que é gostoso, né? Pede para fazer uma sopinha para você. Ou melhor, quando estiver na escola, coma tudo. Você vai ver como você vai se sentir mais forte. Ó, nessa receita tem frango, tem batata, mandioca, salsinha e macarrão. Mas isso aqui é um gênero textual, que é a receita. E como que eu identifico essa receita como um gênero textual? Eu tenho alguns elementos, ó. Ingredientes e o modo de preparo. O ingrediente, né? Como a gente está falando de sopa de letrinhas, o principal que vai dentro, para se tornar uma sopa de letrinhas tem que ter letras. Então, eu destaquei lá embaixo para vocês, macarrão de letrinhas a gosto. Você coloca, né? Você não, o seu responsável é colocar a quantidade de acordo com o gosto de vocês. E do lado, o modo de preparo. Como que faz refogar no azeite, o alho, a cebola. Ó, mas voltando para cá. Ó, depois, quem sabe numa outra aula, eu já fiz brigadeiro, quem sabe eu não faço uma sopa. Vocês que sabem, vão deixar isso para uma outra aula. Mas vocês perceberam que hoje, na nossa aula, a gente falou sobre a importância de uma alimentação saudável. E como que vários alimentos, eles contribuem, né? Para o nosso desenvolvimento do nosso corpo, para o nosso crescimento. E, de fato, parece que é uma sopinha de letrinhas. Por quê? Cada vitamina, a vitamina A, tem a vitamina B também, que é uma família vasta. B1, B2, B3. Tem a vitamina C, a vitamina D. Elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, na hora que você parar para comer agora, na próxima vez, pare e pensa como que é importante ter essa variação. Por isso que nas unidades escolares, na sua escola, a nossa merenda, né? Todos os dias, ela tem uma alimentação variada. Você vai ter abóbora num dia, vai ter uma fruta um dia, banana, no outro é laranja. E assim, você vai tendo uma diversidade na sua alimentação. Fazendo com que você tenha acesso a vários tipos de vitaminas em uma única refeição. Então, fica ligado, fica esperto. Mas, antes de acabar a nossa aula de hoje, né? Eu não posso deixar de colocar na tela o nosso desafio. Vou colocar aí na tela. Desafio de hoje, né? Vitaminas ou sopa de letrinha? Letrinhais. Tudo bem, Dandara? Converse com o seu responsável sobre a importância das vitaminas na alimentação. Então, ó, converse com o seu responsável. Como que é importante que você tenha, não só você, mas também ele ou ela, tenha acesso a uma alimentação saudável. E se você tá na escola, não perca tempo. Na hora da merenda, pegue o seu prato. E agora você já sabe a importância de ter uma alimentação variada e balanceada. Ó, um beijão pra vocês. Ah, calma aí, a Dandara quer se despedir. Vamos lá, Dandara. Pronto, agora chegou a sua vez. Um beijão pra vocês. Um beijo. Mais atividades como essa, você já sabe. Claro, Dandara, você encontra no seu material Rio Educa pra fazer com o seu professor ou professora. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!